Esse programa contém uma linguagem muito forte, comportamentos violentos e agressivos, cenas e referências a sexo do começo ao fim. Hungry Howes, boa noite. Pra entregar ou pra pegar? Ah, é, pra entregar. Então, eu meio que... Eu meio que dei com a porta na cara de uma amiga e ela quase quebrou o nariz. E eu queria saber se vocês conseguem mandar uma pizza grande de peperoni e queijo... Três pizzas de queijo com alho torrado. Mas você consegue escrever me desculpe com peperoni? Consigo sim. Qual o melhor jeito de pedir desculpa pra Nilza? Uma amante de pizza do que enviando uma pizza com uma mensagem nela. E pra complementar, eu vou querer uma pizza de queijo e uma grande de calabresa. Tá anotado, e... Essas normais, tá? Sem nada escrito. Tá bom, e qual o molho que vai querer na de queijo? Ah, de queijo ranch. Muito ranch. Tipo, me matando com esse ranch e transbordando de tanto ranch. Entendido. Tá, tchau. Ai, gente, que loucura. Quem é que tá batendo assim na porta? Eu abro. Pizza! Ah, ótimo. É! Isso! Nilza! Ô, Nilza, essa pizza é pra você. Nilza! O que é? Eu acho que essa pizza foi feita especialmente pra você. Eu não sei se ela vai arremessar essa pizza na minha cara ou o que vai acontecer. Vamos ver se essa desculpa cola e o que acontece. E não é minha. Será que é de algum ex maluco? Courtney! Courtney! Caraca, que demais. É o meu sabor favorito! Eu só queria pedir desculpa. Tá tudo bem. Meu nariz nem tá doendo mais. Só um pouquinho. Você ganhou ranch. E vem com ranch a minha pizza favorita. Eu te amo. Courtney! Essa foi a coisa mais fofa que alguém já fez por mim. É sério? Tá bom, legal. Foi a melhor coisa de todas. Eu já tô me sentindo. Eu amo você. Pissa, conserta, qualquer coisa. Se ela tá cansada mesmo, deixa ela dormir. Eu vou lá em cima com ela. Eu vou com ela. Vai com ela, vai com ela. Ah, eu vou com você também. Vamos fumar um cigarro. Resolver essa briga entre a Nilza e eu e tudo mais que aconteceu na casa meio que me deixou emotiva porque eu sinto que eu quebrei a confiança dela. Eu magoei ela. Eu só queria mesmo que ela soubesse que eu sinto muito e eu vou começar a agir e ter as atitudes certas pra recuperar a confiança dela. Qual o problema? Tá tudo bem? Eu só tô querendo ser uma pessoa melhor. Você tá sendo uma pessoa melhor? Eu sinto muito. Courtney! Essa foi a coisa mais fofa que alguém já fez por mim. E olha que eu já fui casada. Isso foi muito fofo e a pizza ainda veio com uma coisa encrustada. É, e ela não colocou só coisa encrustada. Não, ela colocou também alho encrustado. E o pedido de desculpas. E feperoni com queijo duplo. É a minha pizza favorita. Eu sei que é dessa que você gosta. Essa é a minha pizza favorita. Corte o meu coração quando todas as pessoas te tratam como instável porque você sabe como você é. Sabe que se encaixa perfeitamente nessa família. Eu só quero que você saiba que eu amo você demais. Eu nunca ia te olhar de outro jeito. Eu nunca faria isso. Eu aprendi que não importa quantas conversas a gente tenha com a Courtney, ela sempre vai ser destrambelhada. Ela sempre vai ser do jeito que é. Às vezes precisa do pacote completo, do bom e do ruim. A vida é assim. Me perdoa pelo que eu fiz. Você está perdoada.